Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de blog para professores. Nós estamos aqui com o nosso blog aberto e observamos que do lado esquerdo nós temos aqui as postagens. Do lado direito aqui existe uma barra aqui na vertical que está meio que oculta porque nós não colocamos elementos nessa barra ainda, tá? Então nós vamos aprender a colocar os elementos sobre o autor, postagem de destaque, coloca uma série de elementos aqui, tá bom? Então nós vamos abrir o nosso blog, abrindo o blog aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai lá para layout e lá em layout eu vou localizar a barra lateral, olha só. Então essa barra aqui é a barra lateral que eu estou me referindo, tá bom? E aqui é importante a gente ficar ligado com relação a isso, tá? Então eu vou aqui adicionar e aqui eu vou localizar o que eu quero fazer. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero adicionar um perfil, quer dizer, colocar o sobre o autor ali do lado direito naquela barra vertical. Vou clicar aqui, tá? E vou colocar quem sou, pode colocar sobre o autor, pode ser assim também, sobre o autor, se for o caso, tá? Aqui vai mostrar o sobre mim, mostra a localização, se for o caso, e clicar aí em salvar, tá? Vamos visualizar como é que ficou? Olha só, já apareceu o sobre o autor aqui. E aqui eu vou colocando os outros elementos. Se eu quiser visualizar o perfil completo do autor, você clica aqui, e aqui vai aparecer a foto do autor. A gente pode colocar também a foto, colocar detalhes sobre a pessoa aqui, tá? Então eu vou voltar aqui, olha aí. Então, olha só, vamos colocar outros elementos aqui, nessa coluna aqui, vertical aqui, para dar mais informações para o leitor do nosso blog, tá? Então eu vou voltar lá novamente, vou clicar de novo, lá em adicionar. Chegando aqui, eu vou agora adicionar a postagem destaque, tá? Vou clicar aqui. O que seria isso? Quando eu clicar aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui vai me mostrar aqui, todas as postagens que eu já tenho publicadas. Eu quero deixar uma destacada. Eu vou deixar essa primeira. Como criar o blog, eu clico nela, e vai aparecer ela destacada desse jeito, certo? Do lado direito das postagens do meu blog. Eu vou clicar em salvar, vou visualizar, e vou olhar. Olha só. Eu tenho uma postagem já em destaque, quer dizer, se você tem diversas postagens, e você quer dar um destaque para uma delas, você seleciona e deixa ela em destaque de forma permanente aqui do lado direito, tá? Vou adicionar o outro. Vou colocar aqui adicionar. Vamos ver se eu localizo o outro aqui. Eu vou colocar arquivos do blog. Então, eu vou colocar todos os arquivos, todas as postagens do meu blog, do lado direito, para que fique fácil a localização quando o leitor chegar no meu blog, tá? Então, existem várias possibilidades. Eu posso também mudar o nome, arquivo do blog, tá? Eu vou colocar arquivos do blog, deixar no plural, fica melhor. Aqui eu coloco hierarquia. A hierarquia fica desse jeito aqui, ó, tá? Cada mês tem as postagens que você pode verificar. Você pode tirar também isso e deixar só os meses. Pode ter também a lista simples. Olha só, só com os meses. E também o menu suspenso, onde você clica aqui dentro e você vai localizar os meses, tá? Eu vou fazer primeiro com a opção hierarquia, para vocês observarem. Salvar como. Vou visualizar a página. Olha só como é que não fica aqui na opção hierarquia, tá? Aí cada mês aparece com os posts de cada mês, tá? Aí você só clicando e você vai localizando os posts que o blog já tem, tá bom? Vou voltar para lá e vou escolher menu simples, por exemplo. Vou salvar e vou ver como é que fica o menu simples. Olha só, só aparece os meses. Aí se você quiser ver as postagens de cada mês, você logicamente vai clicar nos meses, né? E aí já mostra aqui, ó, as postagens dos meses aqui, tá? Então eu vou voltar lá novamente, tá? E arquivo do blog, arquivo do blog. E vou deixar menu suspenso. Ver como é que fica lá menu suspenso. Então, ficou legal dessa forma. Você clica aqui, localiza, clica no mês. E em cada mês dá para você visualizar quantas postagens já tem nesse mês. Aí você clica em cima e visualiza todas as postagens do mês, tá? Eu acho que eu vou deixar desse jeito. Então, voltando ainda, nós vamos adicionar um novo gadget, tá? Então eu vou clicar em adicionar gadget. E aí nós vamos aqui a perfil, cabeçalhos, seguidores, imagens, marcadores, tá? O que que ocorre aqui? Postagens mais visitadas. Olha, essa daqui é legal, tá? Eu vou clicar e vou colocar todo o período. O ano passado, os últimos 30 dias, eu vou colocar todo o período. Então, todas as postagens mais visitadas que nós temos no nosso blog serão aquelas que serão dadas destaques em todo o período do blog, tá? Vou clicar em salvar. Vou visualizar o blog e olha só. Postagens mais visitadas em destaque. E ainda assim, nesse tema aqui, nesse template, tá? Se em formato de círculo, que dá um design mais elegante, mais atraente, tá? Então é isso, pessoal. Se você quiser organizar isso aqui, eu acho que o sobre o autor tem que estar lá em cima. Como é que eu faço? Vou voltar lá. Vou clicar aqui em sobre o autor. Vou arrastar, olha. Vou deixar lá em cima. Vou clicar em salvar a organização. Tá? Salvo. Visualizar o blog. E o sobre o autor está lá em cima agora. Olha só. Ficou legal. Tá? Então é uma forma simples de você organizar este espaço, né? da lateral direita do seu blog, para mostrar o que o seu blog tem de mais atraente, de forma mais simples e rápida para o nosso leitor, tá bom? Até a próxima aula do nosso curso de criação de blog na plataforma Blogger. Até mais.